Flow Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda ou melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de arco. E galera, estamos em um personagem, estamos aqui com a tão esperada Fênix, ela já está disponível para PS4, deixa eu ver até a data que foi lançado. Foi lançado no dia 9 de setembro e agora dia 23 de setembro, que no caso é hoje, lançado aí para Xbox One. Então eu vou fazer um vídeo pra vocês, tá vendo o Fênix ali vindo ali? Depois a gente vai mexer com ele, depois a gente vai lá. Mas vamos lá galera, eu tenho alguns itens dentro do inventário, vou até mostrar pra vocês aqui. Ela é multi-farm, como assim multi-farm? Ela consegue tanto produzir carne, carne assada, podem ver? Ela está assando todas as carnes necessárias aqui, está assando carne, assando prime e tudo. Vamos matar isso aqui? Olha lá, adicionei algumas coisas aqui, deixa eu ver o que ela adicionou mais. Não, é sem o inventário ali, metralha? Vamos lá. Olha lá, adicionou o metal, ela está cozinhando aqui, vocês podem ver. Deixa eu jogar alguma coisa fora aqui. Deixa eu jogar algumas coisas fora sem necessidade aqui, que ela não vai cozinhar fruta né galera? Deixa eu ver aqui, jogar isso aqui fora. Vou jogar um tanto de carne fora também, porque está com muita carne lá, mas eu vou mostrar pra vocês. Ela farma, ela faz tanto metal, tá? Ela faz o metal, ela faz a carne, ela faz tudo galera. Então, quer dizer, automaticamente é um bicho aí que vai nos ajudar muito. Ela é uma forja industrial, ela é uma fornária, ela tem tudo cara. Ela vai ajudar bastante, tanto no farm, quanto também no sistema aí de cozinhar carne, fazer as coisas que a gente precisa, tá? Jogar isso aqui fora, jogar, 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 beleza. Vocês podem ver, a carne está sendo cozida aqui ó, daqui a pouco vai aparecer mais uma ali e assim por diante. Olha lá, tem várias carnes aqui galera, meu controle está com problema esse filha da mãe aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Bom, ó, mais carne que ela está fazendo, a Prime, né? Então, tudo que entra no inventário dela galera, automaticamente acaba fazendo com que as coisas aconteçam aí. Tem uma travadinha, tudo bem? Vamos lá, destrava o jogo. É que eu joguei tanta coisa fora que ele trava galera. Mas é o seguinte, como que é a forma de respawn dela? Lembra aquela tempestade que dá de muito calor? Então, ela respawna nesse sistema de farm, nesse sistema de farm não, nesse sistema aí. É isso, cara, que estava aqui? Não sei que bicho que é. Ó galera, aí ela farma também ó, vocês viram? Vocês vão afundar o direcional, tá? Vou até mostrar para vocês, vamos ver se tem metal ali, que daí eu vou ver se eu consigo farmar direto. Vamos ver, ela tem esse sistema aí de dar essa pancada, que ela acaba farmando algumas coisas. Pelo menos foi o que eu entendi, vamos lá. Olha lá, só carne cozinhando, só metal fazendo. Quer dizer, é uma forge galera, é uma forge, é uma fornalha. Ó, tem aqui, vamos ver. Ó galera, ela farma também ó. Caraca velho, forma aí cara. Eu quero ver se ela farma metal galera, eu vi que pedra ela farma. Ela farma metal também galera, viu? Você dá essa pancada ó, afundando o direcional direito, ela acaba farmando os itens. Então basicamente é isso que eu queria mostrar para vocês. Um bicho multi-farm também ó. Ó, pegou madeira, pegou bastante item ali ó. Vamos ver se ela pega frutinha também. Não, frutinha ela não pega, mas farma pedra, farma madeira, farma tudo. Então quer dizer, temos um bicho multi-plataforma, multi-plataforma, multi-farma aqui galera. Então tá aí ó, todos os itens, ela tá cozinhando bastante metal. Então basicamente é um bicho que vai ser muito útil. Lembrando que para a guerra também vai ser excelente. Agora eu não sei galera, como é que vai funcionar o sistema aqui. Se pelo fato eu ter respawnado ela, pode ser montado, não pode? Eu quero saber sobre isso. Então depois a gente vai ver se a gente consegue achar uma na raça aí, no mapa, né? Para depois a gente ver. Eu vou estar respawnando uma aqui, peraí. Vou estar respawnando uma para vocês verem como que é o summon dela, né? Para vocês aprenderem. Deixa eu ver aqui ó. Vocês vão usar esse código ó, GM Summon. Espaço, dois, aí você vai colocar o nome dele, no caso. Aqui no caso é a Fênix. Beleza, aí você vai colocar o underline de novo. Aquele mesmo sisteminha de sempre. Character. Underline. BP. C agora. Vamos ver aqui. Vou colocar aqui. Agora você dá um espaço e coloca o level que você quer. No caso eu quero 900, 9 mil, 90 mil. Vamos lá. Pronto. Domeia Fênix. Está aqui em cima da gente ó. Ela foi num level muito alto. Então basicamente é esse código galera. Então não tem erro. Você já pega o bicho tamado. Não dá aquela opção né, no caso de... Está montando no bicho a hora que você quiser. Aí ó. Então, está aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito. Se inscreve no canal no time metade. Tamo junto. É nóis. Desculpa. Tchau. 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 Obrigado.